Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta com o doutor Marco Aurélio Pinho de Oliveira, doutor Tiago Dantas e a jornalista Andréia Brisda Almeida da Silva falando sobre uma doença que apesar de muito comum, ainda é pouco conhecida, a endometriose. Voltamos e Andréia, eu queria voltar do ponto que você estava relatando, né? Sentiu as dores por mais de 15 anos, procurou um especialista que resolveu investigar o seu caso e o diagnóstico, como foi feito? Então, na verdade, o doutor Claudio Moura me pediu alguns exames de imagem e quando eu retornei ao consultório com esses exames, ele pôde me explicar. Na verdade, ele me deu uma aula sobre endometriose, confesso que no primeiro momento eu fiquei arrasada, chorei muito, fiquei muito triste, mas ele disse que eu ia ficar bem. No meu caso, foi necessário uma cirurgia, porque eu estava com uma endometriose profunda e eu fiz a cirurgia, né? Inclusive, não só com ele, mas com a equipe do doutor Claudio Crispi, inclusive o doutor Thiago Dantas, que esteve na minha cirurgia. E eu falo que depois da cirurgia, eu passei a ser uma nova Andréia. Nunca mais senti aquelas dores, né? Eu fiquei em qualidade de vida. E a cirurgia, pra mim, foi, assim, um grande tratamento. E eu sigo as instruções até hoje, né, do doutor Claudio Moura, acompanho, faço os meus exames e, graças a Deus, eu estou muito bem. Agora, pegando esse gancho agora, doutor Marco, a Andréia nunca tinha ouvido falar da doença, foi diagnosticada, precisou passar por um procedimento cirúrgico. Todos os casos, apenas a cirurgia, pode resolver a endometriose? A resposta é não, mas a cirurgia a gente considera como o melhor tratamento disponível que pode deixar o paciente sem dor e com distância de gravidade. Ou seja, as duas questões que a endometriose mais causa dor e infestividade. Então, a gente acaba resolvendo, felizmente, a maioria dos casos com a cirurgia. Mas eu queria chamar a atenção um pouquinho do diagnóstico, né, que a gente já está falando do tratamento, fundamental essa questão do que ela relatou, da cólica, que, como você falou no início do programa, que é normal, né? A gente tem que acabar com isso. A cólica não é normal no sentido de dor. É comum. A cólica é comum, mas não quer dizer que seja normal. Agora, a dica que a gente dá, não só para os pacientes, para as mulheres, mas para os médicos também. Você vê que o retardo no diagnóstico também é do médico, não é só da paciente. Não é só a paciente que está desinformada, é o médico também. Uma boa parte dos médicos. Doutor Marco, existe, agora me ocorreu uma dúvida, por exemplo, todo mês a gente sente a cólica. Dependendo da intensidade, é normal. E toda mulher deve ir regularmente fazer o preventivo ginecológico. No preventivo, não já dá para diagnosticar a endometriose ou não? É um exame mais específico. O que acontece é que a gente tem que lembrar que essa cólica, que é a endometriose, começa a desenvolver com a menina adolescente. A Andrea já pegou com a endometriose profunda, já tem nódulo. Mas a gente quer fazer um diagnóstico antes disso. Então, a menina com 17, 18 anos tem cólica. O normal, se você quer chamar uma cólica normal, é aquela cólica leve, média, que você usa remédio de vez em quando e que melhora muito. Ok, essa está bem. A questão da cólica da endometriose é aquela que vai piorando com o tempo, como a Andrea falou, vai piorando. A cólica normal, digamos assim, aquela que a sua avó fala que vai passar, ela vai melhorando com o tempo. Começa a cólica com 17, 18 anos, com 20, 21, está diminuindo a cólica. Ela já não está usando remédio. Mas se essa menina de 20, 21, está dizendo que a cólica está piorando, está usando cada vez mais remédios, você já tem que pensar na endometriose. Foi o que a Andrea ficou 8, 9 anos sofrendo, muito tempo, em que ninguém tinha falado que se a cólica está aumentando. E ela está usando cada vez mais remédio, a primeira doença a se pensar em endometriose. E aí, isso não é visto no preventivo, não é visto na ultrassomografia transvaginal de rotina. Ela é vista quando, infelizmente, já tem um nódulo, tem essa questão também. Você já começa a identificar no exame de imagem, quando já tem um pequeno nódulo, em que você vê principalmente com a ressonância magnética, ou com uma ultrassomografia muito especializada, com profissionais que mexam basicamente com endometriose. Não é esse ultrassom convencional que se faz de rotina. Então, o médico tem que pensar na endometriose, e ao pensar na endometriose, pedir o exame de imagem mais correto. Doutor Tiago, então, já que o exame, para ser detectado, diagnosticado corretamente, a endometriose, é específico, a conscientização, então, se faz muito importante. Eu estava lendo que aqui no Rio de Janeiro, já está em vigor uma lei 6821, de 2020, que fala justamente da necessidade, a atuação do poder público, enquanto é conscientização, conscientizar a população em geral, mais especificamente as mulheres, sobre a existência, porque a gente percebe que muita gente nunca ouviu falar em endometriose. Isso aí, o mais importante é conscientizar, como o Marco falou, os dois lados. O atraso não é só do paciente, o atraso muitas vezes é do médico também. Você vê quantas vezes a Andréia ou a mulher não tem a sua queixa ouvida atentamente pelo médico. Então, esse papel de informar, como o Marco falou, que ter dor não é normal, ter dor uma hora não é normal. Uma dorzinha você controla, mas a mulher todo mês desmaiar não é normal. É isso que a gente tem que explicar. Se lá atrás tivessem escutado a Andréia, talvez ela lá atrás começasse o hormônio e talvez ela, nove anos, dez anos para frente, ela não precisasse de cirurgia ou ela precisasse de uma cirurgia muito mais simples. Quer dizer, ela lá atrás teria uma vida melhor. Então, essa conscientização é fundamental, que ao escutar, tem uma dor muito forte, eu tenho uma dor que era muito forte, agora é o mês inteiro. Eu tenho uma dor que para menstruar é muito forte e para evacuar me incomoda mais ainda. Coisas que vão chamar a atenção e que é claro, às vezes em ginecologia você vai ter doenças que vão dar sintomas parecidos, mas que você possa orientar uma investigação e iniciar o tratamento de forma precoce, buscando melhoria da qualidade de vida. Não é buscando curar a doença, mas é buscando melhoria da qualidade de vida, onde ela tem essa dor amenizada. Então, a conscientização é fundamental para que a mulher possa saber pesquisar, saber explicar que o seu sintoma não é normal, que ela possa também cobrar do seu médico e que o seu médico também possa pensar de forma precoce que aqueles sintomas não são normais. A conscientização é fundamental para isso. E talvez tire um pouco desse impacto. A Andrea falando, quando recebeu o diagnóstico, chorou, assustou, porque parece que você... Como a gente desconhece a doença, como a gente desconhece o tratamento, é como se a gente estivesse recebendo uma sentença, que assim, estou com uma doença incurável, como se fosse uma sentença de morte. A pessoa tem que desmistificar, na verdade. A endometriose é comum, tem tratamento e a prevenção ainda é a melhor solução, doutor Marco. Exatamente. A prevenção... Como a gente não tem como desligar a menstruação da mulher, que essa seria a prevenção. Se a mulher não menstrua, ela não vai ter endometriose. E para ela não menstruar, ou ela engravida um atrás do outro, que eu acho que não é isso, desejo da maioria das mulheres hoje, vai ter 10 filhos, né? Que obviamente não teria endometriose, porque não menstruaria praticamente. Então, é dar tempo para essas meninas mais jovens, adolescentes com cólicas muito fortes, para que possa bloquear a menstruação, que é um dos tratamentos hormonais que é feito para não progredir. Ou seja, a gente chama isso de prevenção secundária. A doença surge, mas não avança. A gente segura a doença, a gente freia a doença, usando hormônio por um longo período, até ela querer engravidar. Então, essa é a questão mais importante. Diagnóstico precoce, conduzir, evitando as menstruações desnecessárias, e aí você tem uma possibilidade, inclusive, de ter menor impacto na fertilidade, que é um outro problema, que a gente fala de dor, mas também é o sonho de muitas mulheres engravidarem, e que a endometriose hoje é a principal doença da mulher que atrapalha a gravidez. Então, evitar a progressão da doença é muito importante para preservar a fertilidade dela no futuro. Então, são as duas questões. E lembrar também que a endometriose não é câncer. Ela é grave, ela é doador, ela atrapalha a gravidez, mas felizmente não é um câncer, e raramente existe malignização da doença. Então, a mulher pode ficar um pouco mais confortável sabendo que tem tratamento e que não é um câncer. Andréia, agora você utilizou essa sua experiência para divulgar esse relato, na verdade, conscientizar outras pessoas, principalmente as mulheres. Qual é a reação? E qual o balanço que você pode falar para a gente dessa sua experiência de falar sobre a doença, e uma doença que nem você sabia da existência antes de ter o diagnóstico? Trabalhando com informação durante quase a minha vida, eu nunca realmente tinha ouvido falar de endometriose. E quando, depois que eu tive o diagnóstico, cheguei em casa, eu fui, todo mundo faz isso, vai para o computador, vai pesquisar, vai ler mais. Mesmo com a aula que o Dr. Cláudio havia me dado, eu tive interesse em começar a pesquisar sobre endometriose. E eu confesso a você que à medida que eu ia lendo, que eu ia pesquisando, que eu ia entendendo mais, a ficha ia caindo, eu me preocupei muito. Não só comigo, mas também eu fiquei pensando o que eu, como mulher, como cidadã, como paciente da doença, como profissional de comunicação, o que eu poderia fazer para ajudar outras mulheres? E foi daí que eu comecei a ter algumas ideias, a procurar alguns espaços públicos, privados, convidando sempre os médicos. O Dr. Marco Aurélio já foi comigo em uma das ações. E eles sempre participaram, como estão participando hoje aqui. E é muito interessante que, mesmo às vezes, quando não tem um médico presente, e que sou eu que estou ali falando, eu consigo fazer com que as mulheres, pelo menos as que estão escutando, começam a entender um pouco a doença. E o objetivo é que essas mulheres, quando escutam falar de mirepirose, reconheçam em si os sintomas, caso elas tenham. Porque o objetivo principal, como o Dr. Marco Aurélio acabou de falar, é a gente ter um diagnóstico o mais rápido possível. tentar diminuir essa quantidade de anos que a gente fica sofrendo. E eu sou muito feliz, porque eu conheço muitas mulheres, eu falo com mulheres de vários estados, pela internet, pelo Instagram, e às vezes até indico os médicos quando me pedem. E é bom a gente ouvir e acolher outras mulheres. É um trabalho muito gratificante, sabe? Exatamente, André. O seu depoimento só reafirma a importância da conscientização. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês. E eu tenho certeza que essa nossa troca de informações foi bastante esclarecedora. O programa de hoje fica por aqui. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, que nos assistiu até agora. Espero que tenham gostado. Falamos sobre endometriose, qual a causa, os sintomas, tratamento e como promover a conscientização dessa doença que atinge tantas mulheres. E lembre-se, cada organismo é único. Por isso, aos primeiros sinais de dores intensas, procure um especialista. A prevenção é sempre a melhor solução. Informação nunca é demais. Por isso, dê sua opinião, pergunte, indique temas para o programa. Acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.